Agora eu não vou mais viver, como eu vivia a chorar Com tanto amor pra dar e sem saber amar Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E o mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo, eu amo demais, eu amo, eu amo demais Agora eu não vou mais pensar que quando alguém eu encontrar Eu vou fingir sorrindo para não chorar Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E o mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo, eu amo demais, eu amo Eu amo, eu amo demais, eu amo Eu amo demais